Hoje eu vou ensinar você a consultar aí o seu score, principalmente para você que precisa comprar em alguma loja, no crediário, ou para você que precisa fazer um empréstimo. Então o teu score, ele tem que estar nas alturas para que você consiga fazer. O que isso significa? Significa que você é um bom pagador. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clica no sino, mas clica na opção todas para você não perder nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Nós temos tutoriais todos os dias aqui no canal para ajudar você no seu dia a dia. E aí, tudo bem com você? Bora acessar aqui o Google. No Google você vai escrever o seguinte, Serasa Score. Só isso. E ele vai aparecer logo em seguida aqui, ó. Basta você clicar aqui em Serasa Score. Aqui você vai informar o CPF, coloca o CPF e clique em confirmar. Caso você não tenha cadastro, vai aparecer aqui para você fazer um cadastro básico. Apenas faça esse cadastro e depois você vai voltar para essa telinha novamente, onde você vai colocar o seu CPF, digitar sua senha e clicar em confirmar. Aqui no seu score, para você entender ele melhor, basta você clicar sobre ele. E aqui aparece o seguinte, motivos que diminuem o seu score e os motivos que aumentam. Aqui está 66, então vamos clicar aqui em motivos que diminuem. Seu cartão de crédito mais antigo no cadastro positivo foi contratado há seis meses. Seu CPF foi consultado por três empresas no último seis meses. Seu Serasa Score variou entre 125 pontos nos últimos dias. E agora nós vamos entender aqui o que aumenta o nosso score. Você pagou o valor integral de 100% das faturas de cartão de crédito quitada nos últimos seis meses. Você não teve dívidas incluídas no Serasa nos últimos dois anos. Então isso faz com que o teu score venha a aumentar. Agora vou mostrar para você um outro caso aqui. Agora vou mostrar esse outro score. É um score muito baixo de 349. Existem duas dívidas no CPF no Serasa. Olha só, motivos 100%. Motivos que aumentam esse score, não tem nenhum. Aparece aqui dívida. Agora já vou aproveitar e vou dar uma outra dica para você. Vamos aqui na proposta de acordo, quando aparecer. Você vai clicar aqui em ver proposta. E aqui você pode aceitar essa proposta. Aí você clica aqui em negociar proposta. Aí aqui aparece o parcelamento, como é baratinho, 16 reais. Primeira parcela, 14 de setembro. Aí aqui você clica em método de pagamento. A vista até o dia 14. Então você pode clicar aqui, ó. Concluir acordo. Seu acordo foi fechado e você deve pagar o boleto até 14 de nove de 2020. Então aqui é o seguinte, você pode copiar o código de barras. E pode ir lá em qualquer aplicativo do banco e pagar. Se você quiser também, você pode enviar por e-mail. E agora é fácil. Basta você ir até o aplicativo e pagar essa conta. Que daqui a uns dias eles dão um baixo aqui. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar o seu comentário abaixo. Um abração, até mais. Tchau, tchau.